Oi meus amores, dê essa pausa aqui, tô gravando bolo de pote de amêndo com doce de leite e resolvi fazer esse mini vídeo pra responder algumas perguntinhas de vocês. Tem muita dúvida no canal em relação à embalagem, tá? Então eu vou tentar, não sei de tudo, mas vou tentar responder da melhor maneira possível, ok? Então vamos lá, já não tô mais usando meu colete nem minha doma, porque a barriga não tá mais dando. Estou ofegante. Bom, então vamos lá. Esse tamanho aqui é o bolo de pote que eu já uso há um tempão, tá? Mas quando eu comecei lá no sul, quando eu comecei só com uma massa da internet e mais dois recheios, eu comecei no embalagem com essa aqui e o nome que eu dava era tortinha. Tem muitas seguidoras minhas aí que conheci lá no sul e eu fiquei famosa lá pra algumas pessoas, assim, por causa da tal tortinha. Que na época nem tinha tanto bolo de pote. Eu nem sabia o que que era bolo de pote. Na verdade não tava na moda. Já tem um bom tempo, gente. Tem, olha, pode acontecer que o bolo de pote tem muito tempo no mercado, mas há sete, oito anos atrás que eu comecei, então eu não sabia muito desse meio aí de confeitaria, eu fazia pra ganhar uma grana e passar o tempo. Já fui morar no sul, descobri que eu tava grávida, não conhecia ninguém, a cidade fria pra caramba, que eu aprendi a amar. Rio Grande, próxima Pelotas. Enfim, vamos lá. Eu usei um embalagem parecida com essa e eu vendi como tortinha, porque na minha cabeça era assim, ó, se é pão de ló, é torto. Mas enfim, depois eu mudou o bolo de pote, coloquei bolo de pote. Tortinha. Nessa época eu fazia de ameixa, óleo de sogra, doce de leite com ameixa, que é um pouco diferente, né, óleo de sogra era coco e abacaxi com nata, morango e mousse de chocolate, bolo de pote de mousse de chocolate, tá? Aí eu vendia nessa aqui, 250 ml. Qual a diferença dessa aqui? Bom, essa aqui, você pode fazer um pão de ló maior e um pão de ló baixo, porque a altura dela é assim, né, então você pode usar uma altura baixa. E, assim, se você for usá-la hoje, use quando você não for usar chantilly, porque o chantilly ele tem um certo volume e ajuda até te dar um volume, não que você queira passar isso pro cliente, tipo, ah, vou botar o chantilly porque vai render muito. Não. Mas, por exemplo, tem recheio que é tão enjoativo que pede o chantilly. Nessa aqui você vai usar quando você não precisar de uma cobertura tão alta, ou seja, doce de leite, brigadeiro branco, brigadeiro escuro, trufas e vários, tá? Essa aqui tem 250 ml. Não é essa marca que eu usava, mas aqui eu encontrei dessa marca aqui, tá bom? Já usei umas três vezes já. Vou fazer no bolo de ameixa, que é esse que eu tô gravando, eu pesei, deu de 198 a 207 gramas, ok? Aqui, depois de pronto, eu vou pesar pra vocês terem uma ideia, certo? Esse aqui é o de 145, que eu estou indicando muito pra vocês que estão tendo dificuldade de vender esse tamanho. Eu tô indicando ele por quê? Inclusive pra revendas, tá? Porque se você for pegar um bolo de pote desse aqui, saborosíssimo, e passar por... Você vende a 5 reais, vai passar por 3,80, 4, você vai estar perdendo e seu cliente não vai conseguir passar por tão caro assim. Ou se você conseguir vender pra ele por 5, 6, pra ele vender por 7, 8, já fica complicado. Isso que eu tô falando, gente, depende de cada região, ok? Mas eu já testei tudo aqui, então eu sei um pouquinho de cada. Então eu tô sugerindo vocês que estão começando, ou sabor novo, ou revenda, ou as vendas estão fracas, que vocês utilizem esse aqui, 145, tá bom? Eu queria começar a utilizar ele, porém eu estou já na fase de ter o bebê, então não tô fazendo tanta propaganda assim dele por enquanto, não. Vou fazer e pesar pra vocês terem ideia também. Eu tô com dois potes desses, porque eu vou montar pra vocês da maneira que eu uso, que é usando o quadradinho de pão de ló, e cortando com o... Cortando com o... como é que fala? Com o cortador, certo? Esse aqui, 120 ml, tá? 120. Eu gosto dele, porque você pode trabalhar com bico, tá? Fica bom pra caramba, fica bonito, o bico de confeitar fica lindo, por ele ter essa tampinha alta. E você pode trabalhar com bolo de pote bem fininho. Porém, gente, é sério, o recheio fica bem fino, então o pão de ló tem que ser bem fino, fino mesmo. E tem pessoas que gostam de passar a colher e até, ó... Eu sei que tem gente que fala, ai, Cris, o que é isso? Mas tem muita gente que faz isso. Então, o que que acontece? Ele tem esse negocinho aqui e aí muita gente não gosta por isso. Mas tem pessoas aí que eu conheço, as meninas do canal aí, que usam essa embalagem aqui, tá? Inclusive, aqui na minha cidade eu comi esse dia 1 e era assim, ok? Nem vou falar o nome pra pessoa aqui, porque não tinha nome. Eu até falo pra vocês, coloca a etiquetinha, sabe? Que aí, se a pessoa gostar, vai lembrar de vocês. Eu comi e... Acho que era de banana. Tava muito bom. É... Bom, enfim. Vamos lá. Aí você pode passar pelo preço, mas em conta... Esse aqui vocês conseguem vender por R$13, tranquilo. Esse aqui, R$4. Creio eu, depende de cada cidade, tá? Tem de 1 quilo. De 1 quilo, gente. É sério. Eu não faço muito, não. Eu fiz umas duas vezes por encomenda, mas... Primeiro que essa embalagem aqui, pra você encontrar ela de 1 quilo, é complicado. Porque só compra... Bom, dependendo do lugar, você só compra o pacote com 25 unidades. Então, o outro fica lá. É tanto que eu usei pra essas duas encomendas e essas aqui estão paradas aí, guardadas. Aí eu tô usando pra fazer um monte de coisas, tá? É, geralmente, essa aqui são de 4 a 5 potes desses. Então, Cris, quanto cobrar num bolo de pote de 1 quilo? Contando que aqui tem 200 a 208, vai dar mais ou menos 5 potes desses, tá bom? 5. Isso dependendo também, gente, do recheio, da cobertura, ok? E aí, quanto cobrar nesse? Gente, é só somar. Se for 5 bolos de pote aqui dentro, é 1 quilo aqui. Então, seu bolo de pote pesa quanto? Por exemplo, esse aqui mesmo seria 5 unidades desses, tá? Então, eu teria que vender. Cobrando o valor de 5 ou acrescentar mais metade de um pote desse ou um pote desse aqui. Certo? Esse aqui, eu sugiro vocês pegarem um feriadão, assim, e fazer logo uns 6, 10 pra vender. Faz bem bonito, bem atrativo, bem chamativo. Eu tenho uma foto que eu fiz nesse aqui, que ficou lindo, 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 lindo. Levei pro almoço e todo mundo o amou. Mas era, é... Foi panetone, tá? Panetone trufado. Vou ver se eu encontro a foto. Eu coloco pra vocês dar uma olhadinha. Mas no canal tem. E tem esse aqui, de 350. Eu acho que é 350, sim. Eu comprei por engano, acaba que eu tô usando pra colocar algumas coisas, congelar, enfim. Mas esse aqui eu não me atrevo a vender, não. Porque, na minha opinião, você já come esse aqui e já sente, assim, bem, né? Se você faz esse aqui, a pessoa vai ficar rodando, rodando, a pessoa não vai ter tanta vontade de voltar a comer. Eu acho que o cliente tem vontade de voltar a comer. Eu acho que o cliente tem vontade de comer esse bolo. Quando ele come, ele fica com vontade, olha aí. Ele tem vontade de comprar com você novamente. Quando ele come, ele fica com vontade. Então, se você faz um grandão desse aqui... Bom, eu conheço pessoas aí no canal que estão vendendo. Gente, eu estou falando assim. Depende da região. Depende de cada pessoa. Depende do recheio que você usou. Depende do preço que você cobrar. Mas, na minha opinião, na minha humilde opinião, esse aqui já fica muito grande pra isso. Certo? Então, no momento, eu estou trabalhando com esse. Tá? Mas, também, eu vou ver outro quadradinho. Vou botar foto pra vocês verem. Agora. E, futuramente, eu quero trabalhar com esse aqui. Certo? Bom, eu espero que eu tenha explicado vocês melhor. Agora, eu vou montar. E vou pesar pra vocês. Só não vou montar esse aqui, porque eu não terei recheio pra esse. E esse aqui também não vou montar. Ok? Eu vou montar só esses aqui, esses três. Pra dar a gente ter uma ideia. Até porque esse aqui é a mesma quantidade. Eu não vou montar esses aqui, porque eu não vendo esses aqui. Mas, se vocês quiserem, eu volto com o vídeo só no bolo de pote desse aqui, pra vocês terem uma ideia. Tá bom? E esse aqui, eu vou montar, porque é a mesma quantidade. Eu quero ver se o peso também fica igual. Então, eu já vou montar e volto pra falar com vocês. Tá bom? Vamos lá. Esse aqui é o que eu uso sempre. 198, 207 gramas, né? Eu já tinha dito. Essa nova da gente, 214 gramas, 145 ml, 125 gramas, 120 ml, 114 gramas, mais ou menos. Tá bom? Não existe o tamanho próprio, certo? Existe o tamanho que vai cair bem na sua, no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, enfim, para os seus clientes. Vai ter clientes querendo só um docinho de leve. Vai ter clientes querendo um pote grande, até de um quilo. Então, a gente tem que estar ligado pra estar sempre atendendo o cliente e não perder. Como eu digo, aquele ditado, não perder a freguesia, né? Enfim, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, deixa o like, que é importante eu saber disso, que eu posso voltar com outros temas, tá bom? Um beijo e tchau!